Oi todo mundo! Vídeo de favoritos de junho e de julho. Sim, não tivemos vídeos de favoritos no mês anterior. Acontece, viajei quase toda a primeira quinzena do mês de julho, então... Não deu tempo de gravar. Então não fazia muito sentido gravar depois que eu retornei de viagem, porque meio que os favoritos já iam estar misturados, já tinha passado muito tempo. Então decidi acumular os dois meses pra mostrar pra vocês. Então tem cinco coisinhas aqui. Então hoje eu vou mostrar o top, top, top cinco produtos mais favoritos dos últimos dois meses. Como são só cinco produtos que eu mostro e tem dois meses acumulados, então tenho certeza que eu amei demais essas cinco coisinhas que eu vou mostrar pra vocês. Primeiro de tudo foi essa bolsinha aqui. Gente, essa bolsa é muito linda. Ela é da Renner, acho que é da linha da Satinato. Pequenininha, quadradinha, com abelhinhas bordadas. E assim, eu comprei ela muito no impulso, porque eu me apaixonei. Assim, não foi no impulso-impulso. Foi num impulso bem pensado. Porque eu vi na loja e me apaixonei. Aí eu falei, não vou levar. Aí eu voltei duas semanas depois e comprei. Então nessas duas semanas eu pensei bastante, apesar de não estar precisando de nenhuma bolsa. E foi engraçado que na hora que eu comprei eu me arrependi, sabe? Tipo, na mesma hora. Eu falei, cara, eu não preciso de mais uma bolsa. Ela é uma bolsa minúscula, eu vou usar pouquíssimo e gastei muitos dinheirinhos à toa. Mas, haha, eu tô usando demais essa bolsa. Já apareceu em vários instruis, já apareceu em look que eu fotografei lá pro Instagram. E essa danada aqui, ela é pichuquinha, mas cabe muita coisa aqui dentro. Fiquei chocada. Então é um super favorito. O meu outro favorito do mês é o meu óculos de grau. O meu novo óculos de grau. Que é esse modelo aqui da estilo quatro olhos. Se eu não me engano, eu tava usando ele no último vídeo de favoritos. E muitos de vocês perguntaram e curtiram super o óculos. Ele é realmente muito bonito. Eu tava, assim, ó, há um baita tempo procurando um óculos estilo gatinho transparente. Entretanto, eu não queria aquele gatinho clássico, sabe? Inclusive, eu tenho um óculos preto bem gatinho. Eu queria um quadrado gatinho. E esse, assim, é simplesmente o modelo perfeito do jeito que eu queria. Lá na estilo quatro olhos tem esse modelo em preto. E esse óculos é muito versátil. Vai com tudo. Eu tô simplesmente amando assim. Maquiagem. Eu recebi os sticks da Vult. Inclusive, eu fiz vídeo mostrando eles aqui no canal. Então, eu fiz resenha. Mostrei todas as cores. Fiz a pele com eles. Vocês podem conferir tudo bonitinho nesse vídeo. E eu separei as minhas duas cores favoritas e que eu tenho usado demais desde que eu recebi. Que é o contorno número dois. E o iluminador número um. O iluminador número um é o rosado. No vídeo da resenha deles eu usei o pérola. Mas o que eu mais gosto é o rosado. E o contorno foi o que eu usei. E eu adoro ele. Teve gente que falou no vídeo que achou que ele parecia difícil de esfumar. Mas eu realmente não acho difícil de esfumar. E, inclusive, isso é uma das coisas que eu mais gosto nele. O quão ele é macio e esfuma fácil. A cor, na minha opinião, deu super certo pro meu tom de pele. Então, tô usando pra caramba. Próximo produto não é item de maquiagem. Eu considero ele um... Um cuidado. Cuidado com os lábios. Que é esse Nivea Mad Protection. Que tem proteção de... Que tem fator de proteção solar 15. E ele é um lip balm com medicamento, podemos assim dizer. Que é pra tratar quando o lábio tá muito ressecado, tá cortado e tal. E eu até comentei no meu Instagram nesses tempos. Que assim, esse inverno tá uma vergonha, né? Tá tipo, não tá fazendo frio. É alguns dias ou outros que realmente faz frio por aqui. Que realmente faz frio por aqui. E nesses dias o meu lábio ressecou absurdamente. Assim, ressecou de cortar todinho. E uma noite, usando esse lip balm, a minha vida foi resolvida. Sério. Curou todos os machucadinhos, todas as rachaduras. Eu fiquei muito surpresa. Eu já tinha tido ele há um baita tempo atrás. E não tinha dado muita importância. Porque eu nunca tive os lábios muito problemáticos, sabe? Ele nunca foi de rachar demais. Usando um lip balm qualquer antes de dormir, ou um meu pantal, dava conta do recado. Mas isso é uma observação que eu vou fazer. Desde que eu coloquei o meu meduso, o piercing, no lábio superior. O meu lábio ressecou muito mais. Eu não sei se tem ligação. O que que aconteceu. Se alguém tiver e perceber a mesma coisa, me conta. Mas, enfim. Maravilhoso esse lip balm. E o último produto que eu vou falar pra vocês. É um creme de tratamento cosmético noturno da Renew Clinical, da Avon. Aí vocês vão falar. Ah, Renew. Produto anti-idade, anti-ruga. Esse daqui, na verdade, ele é só um super hidratante facial. Ele não tem ação anti-rugas. E quando eu falo ação anti-rugas. Eu digo, assim. Propriedades que tem essa ação. Porque, na verdade, quando a gente tá hidratando a pele, a gente tá prevenindo o envelhecimento precoce, por exemplo. E quando eu recebi o release desse produto, e eu li ele, não lembro exatamente, assim, as palavras. Mas dizia que usar ele equivalia a consumir, tipo, 3 litros diários de água. Então, que realmente oferecia uma hidratação muito profunda pra pele. Ele é pra ser usado 3 vezes na semana. Então, dá mais ou menos um dia sim, um dia não. Ele tem uma espessura bem grossinha de umas bolinhas. Eu aplico no rosto uma quantidade generosa de produto. Massageio até sentir que a pele absorveu bastante. E durmo. E no outro dia, a minha pele está maravilhosa. Sedosa, sabe? A gente passa muita gostosa. Então, eu realmente tô gostando muito desse produto. Eu espero que ele não seja uma facadinha no coração. Pra que eu possa comprar ele quando acabar. Porque eu realmente gostei pra caramba. Bom, gente. Então, esses foram os meus favoritos do mês de junho e julho. Ou melhor, dois meses, não é mesmo? Concordância. Mandou um beijo. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Realmente, tudo que eu mostrei aqui foram coisas que eu gostei demais. Com certeza, teriam mais produtos pra mostrar pra vocês. Mas fazer um top 5, eu acho que seleciona bem assim o que eu realmente amei. E não só produtos que eu tô usando com bastante frequência. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a gente comentar, avaliar, se inscrever. Um super, ultra, mega beijo. E aí